Toda poderosa da Cosmon aqui em Santos. Santos é uma grande praça, né? Vocês estão investindo bastante aqui, acreditando no potencial da cidade e da região. Tem sombra de dúvida. A Cosmon vem aí crescendo com todo esse trabalho de distribuição em Santos com a Matrix e agora estamos expandindo para São Paulo, que é onde é a minha terra, onde eu fico cuidando também dessa expansão da Cosmon para São Paulo. A Adriana é gerente do site São Paulo e vocês estão inaugurando agora um grande centro técnico, o maior da América Latina. Que bacana isso, né? Que contribuição vocês estão dando para os profissionais da área de beleza, né? Além de trazer o melhor produto, formando esse profissional. Exatamente. Na verdade, é uma grande parceria da Cosmon com a Matrix e assim, nós temos agora o primeiro centro técnico de São Paulo, o maior da América Latina. Já recebemos alguns cabeleireiros lá, estão fazendo uma prévia. Ele vai ser inaugurado agora em agosto. Então, assim, vamos receber lá todos os salões, os principais salões de São Paulo, de toda a Zona Sul, mas de São Paulo inteiro também, porque nós vamos servir aos outros distribuidores Matrix. A Cosmon, na verdade, é a grande distribuidora, é isso? Exatamente. A Cosmon é a grande distribuidora Matrix. Começou o trabalho aqui em Santos, expandiu para o Vale do Paraíba e agora está ganhando São Paulo, começando pela Zona Sul. Então, nós estamos investindo lá em São Paulo e inaugurando o primeiro centro técnico de São Paulo. Então, assim, é uma contribuição muito grande para a Matrix, para os cabeleireiros e para toda a formação educacional que a Matrix traz. A Matrix tem muito esse conceito de educação, de formar os profissionais, de trazer essa tecnologia de ponta, mas assim, também para o cabeleireiro, também para o dia a dia dele, para o conhecimento dele. Então, visando tudo isso, é que está sendo inaugurado esse centro técnico em São Paulo para dar força para essa área de educação. Quando a gente fala que a Matrix é a número um nos salões dos Estados Unidos, isso não é jogada de marketing, não. É verdade. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, vocês viram a prova, esteve aqui em Santos há pouco tempo, o Celso Camuro, embaixador da Matrix no Brasil, um profissional estrelado, né? Com grandes clientes e tal, e parceiro de vocês. Muito parceiro, exatamente. Ele vai estar com a gente também na inauguração do nosso centro técnico em São Paulo, vai estar com a gente também fazendo algumas divulgações, a gente tem alguns projetos para alguns shows dele lá em São Paulo, e todo conceituado em São Paulo. Então, ele traz para a gente uma credibilidade muito grande. São Paulo o tem com muito carisma, ele é um profissional muito valorizado por tudo que ele vem contribuindo com as tendências. Em São Paulo, a gente chama ele de grande mago por toda a descoberta que ele faz, por tudo aquilo que ele traz de novo para dentro da área de beleza, tanto de maquiagem como de cabelo. Então, a gente tem aí essa força grande do Camura como embaixador da Matrix. Exatamente. E ele usa efetivamente os produtos e os resultados que vocês veem nas grandes estrelas da TV brasileira. Exatamente. Adriana, parabéns. Estaremos em São Paulo com vocês, hein? Com certeza. Nós aguardamos vocês lá para a nossa inauguração. E a Matrix não é só sucesso nos estados. nos Estados Unidos, não. No Brasil, em Santos, já é sucesso. A Selma Sanches, do Salão Status, você já usa há quanto tempo os produtos Matrix? Há dois anos. Mas o cliente já pede? Ele já chega perguntando sobre os produtos? Já, no meu salão, só uso Matrix. Cloração, tratamento, só Matrix. Qual o tratamento? A linha de tratamento da Matrix é excelente, né? Sim, a Indiaglose, perfeito, para todos os tipos de cabelo. Com química, sem química? Química, nossa, maravilhoso. Olha, e como a Selma, no Salão Status, muitos profissionais aqui da região já têm seus clientes fidelizados aí, com as colorações e tratamentos aí. Matrix. Aê! Vamos ver mais um pouquinho do show do Ackley, aqui em Santos. Muito bacana. Alô! Bom! All, everybody's down, the sunshine, for your whole, the bedtime, remember all the bedtime. Oh, everybody's down, the sunshine, for your whole, the bedtime, remember all the bedtime. Rosângela Lago Negro, do Esfinges, salão que já tem muitos anos, né, no mercado? Sim, já está com 20 para 25 anos no mercado, aproximadamente. Caramba, há bastante tempo. E olha, ela já vem usando os produtos da Matrix e hoje resolveu investir em toda a linha? Exatamente, exatamente. Eu já tenho, comprei inicialmente a linha da India Gloss, que também já está há 5 meses aqui no Brasil. Um excelente resultado, as clientes amaram e eu resolvi investir na linha inteira. Exatamente. E as mulheres têm que investir nelas mesmas, porque não, não deixa de investir na sua casa, no seu carro, enfim. Você nunca vai se separar de você mesmo, então você tem que estar bem, com o cabelo bem tratado, estar bem com você para fazer bem aos outros. Com certeza. Porque hoje em dia a gente trabalha a autoestima, né, a gente está vendendo exatamente isso. Um excelente retorno, tanto para o cabelo da mulher, né, e um retorno também para o profissional e a Matrix investindo também nisso que a gente está vendo aqui no encontro bacana, para estar preparando o profissional para estar usando, para a gente poder dar o melhor para a nossa cliente. Tchau. 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 Tchau.